Olá, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 1. A questão diz assim, o movimento de um objeto é descrito pelo gráfico da velocidade em função do tempo apresentado na figura abaixo. Podemos afirmar que a aceleração e a distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo de 4 segundos são respectivamente iguais a... Então, o problema quer que a gente determine a aceleração e a distância percorrida em 4 segundos. E aí, o que a gente pode ver? De acordo com o gráfico, se esse eixo é o eixo da velocidade e esse aqui é o do tempo, eu posso dizer que esse cara aqui é a variação da velocidade e que esse aqui é a variação do tempo. Bola, por que você fez isso? Porque, simples, a aceleração não é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo? É verdade! Então, a aceleração vai ser daqui até aqui. A velocidade variou 40 num tempo de 4 segundos. Ah, que legal! Então, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, e como é que a gente vai achar o espaço percorrido? Cara, usa Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Qual foi a velocidade final atingida pelo corpo? Foi 40 bolas. Então, beleza. 40 ao quadrado. E qual foi a velocidade inicial? Cara, olha aqui, ele não partiu da origem do gráfico? Então, é zero mais 2 vezes a aceleração que a gente achou, vezes delta S. Então, 40 ao quadrado vai dar 1.600 divididos por 20 é igual a delta S. Então, meu delta S é a mesma coisa que 160 divididos por 2. 160 divididos por 2 vai me dar 80 metros. Então, a resposta é 10 metros por segundo ao quadrado e 80 metros. Isso aí vai me dar a letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. Tchau.